Na hora de trocar o seu bebê, ele chora muito? Ele estranha? Vou te dar umas dicas, tô aqui com a Lara, pra mostrar pra vocês um jeito de trocar o bebê sem o bebê chorar. Comecei forrando o trocador com o coelho pra evitar o toque gelado do plástico e coloquei também um travesseiro pra dar inclinação e evitar o refluxo. Veja que a todo momento estou segurando os bracinhos dela pra que se sinta protegida. Pra tirar a manga, começo pelos cotovelos e não forço o movimento, espero ela relaxar os bracinhos. Na hora de passar a gola, tomo maior cuidado para não tocar no rostinho dela e sempre vou amparando os bracinhos. Pra colocar a outra blusinha, faço o mesmo. Coloco a primeira nuca e passo por longe do rosto. Eles têm agonia quando passa esfregando a roupa pelo rostinho deles. Veja que deixo os bracinhos por último. Aproveito a própria roupinha para que o bebê se sinta protegido e evito que ative o reflexo de Moro e se sinta assustado. Para passar a manguinha, passo dois dedos em formato de pinça pra pegar a mãozinha. E puxo, claro que sempre sem forçar o movimento. E prontinho, bebê trocadinho e sem chorar.